Oi gente, aqui é a Fernando e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou trazer aqui para o canal um vídeo que eu gostei muito de fazer e estarei fazendo novamente porque o outro vídeo deu super certo e eu espero que vocês gostem desse também que é o review de uma nova lente de contato que eu comprei. Dessa vez eu ousei mais ainda, então eu comprei uma lente de contato colorida, diferente e que eu tinha muita vontade de experimentar, de colocar nos meus olhos para ver como é que iria ficar e vocês vão ver agora, vocês já estão lendo aí no título e vocês vão ver agora o pacote que eu comprei, esse aqui ó, comprei no Mercado Livre, tá? Então eu vou abrir agora para vocês, primeiro de tudo ignorem essas olheiras enormes, eu não passei nada na minha cara hoje porque eu estou com muita preguiça, então já chegou o negócio e eu já vim aqui para fazer para vocês e eu estou sentado de frente para a janela para vocês verem exatamente a claridade bater no meu rosto, né? Então vocês vão ver várias imperfeições, então vocês vão ver real, né? Qual é a real cor dos meus olhos, né? Que é castanho, olha, e as minhas olheiras estão enormes, né? De quem não dorme de noite. Enfim, então a gente vai abrir agora esse pacote aqui e eu comprei no Mercado Livre, como vocês podem ver, né? Então vem assim, isso aqui, aqui vem um folder, né? Um papelzinho, né? Escrito Fantasy Cosplay, né? Que eu comprei nessa loja do Mercado Livre e aqui tem as informações, eu comprei um par de lente, né? Aqui está falando que é de um ano, me custou R$ 79,90 e eu comprei na cor, deixa eu ver aqui, deixa eu ver... E eu comprei na cor, vocês já estão vendo aí, né? Violeta. Então vamos ver como é que vai ficar essa cor, né? Até eu estou curioso. Eu arrisquei, né? Eu não vou usar essa lente no dia a dia, claro, né? Mas eu comprei para ver como que é, eu já tinha visto o anúncio dessa lente em alguns lugares e vi poucos reviews também. Então eu comprei essa lente aqui, que me custou R$ 79,90, mais R$ 17,00 de frete no Mercado Livre, tá? Então, vamos lá para ver. E é da marca... não tem marca... aqui estava... aqui, deixa eu ver aqui... Fresh Tones, ó, da marca Fresh Tones. Eu já estou com a câmera bem próxima, depois eu vou aproximar mais ainda. E aqui já dá de ver de cara como ela é, né? Deixa eu ver se dá para focar. A partir de agora eu vou olhar bastante para cá, para esse sentido, porque eu quero olhar os... colocar a lente, tá? A câmera é aqui, né? Nessa direção. Ou aqui, eu não sei, deixa eu tampar. É aqui. A câmera é aqui, porque tem várias... tem duas câmeras. E essa aqui que eu tenho que olhar, né? Mas eu vou olhar bastante para cá, porque eu vou olhar para os meus olhos. E aqui está ela, ó. Ela vem assim. Então, é da Fresh Tone Soft Contact Lens. E essa é a cor Pure Violeta, né? Ó, vamos ver se foca. Vou clicar na tela para ver se foca. Não foca, mas vocês vão acreditar em mim, né? Pure Violeta. Eu não sei qual é a real naturalidade dessa marca. Eu já vi que algumas pessoas gostam bastante de comprar dessa marca, né? Aqui no YouTube. Porque ela é um pouco mais acessível, ela é um pouco mais barata. Então, muitas pessoas gostam de comprar dela, né? Aqui está as duas cartelas, né? De lente. E aqui, ó. Pure Violeta. Eu não sei porque que desse jeito não dá para clicar na tela. Para focar. Com a câmera da frente. Mas está aqui, ó. Dá para ver, né? Dá para ver aqui, ó. A real cor dela, né? Sem colocar nos olhos. E dentro também vem um estojinho bem bacana para a gente guardar as lentes. Bom, agora o que que eu vou fazer? Aqui é muito fácil, né? Para abrir, é só fazer assim e abrir ela. Eu vou abrir ela. Vou limpar. Porque antes de você utilizar, você tem que limpar. Bom, eu já fiz um vídeo de lente. E no outro vídeo, uma pessoa comentou para mim. Uma pessoa nos comentários disse que eu estava recomendando que as pessoas usassem colírio. E que isso não era legal. Eu não recomendei ninguém a usar colírio. Eu disse que eu utilizava um colírio antes de usar. Que é o colírio que eu uso no dia a dia mesmo. Então, não recomendei a ninguém a usar. E jamais recomendaria. Porque os olhos da gente é muito sério mexer, né? Eu mesmo, eu acredito que como eu tenho uma alergia bem grave. Eu não poderia estar utilizando lente. Mas eu não utilizo no dia a dia. Eu utilizo, assim, só para te fazer uma foto. Ou somente para fazer review. Ou por estética mesmo. Eu não uso um longo... Eu não uso, assim, prolongadamente, né? Acho... Nem sei se existe essa palavra, né? Eu não uso, assim, sabe? Várias horas por dia. Eu coloco e depois vejo como ficou. Eu tiro algumas fotos. E depois vou lá. Estou olhando errado, gente. Vejo algumas fotos, né? Eu coloco, tiro algumas fotos. E depois retiro dos meus olhos. Eu não fico muito tempo com lente de contato. E agora eu vou abrir. Vou tentar abrir essa aqui com vocês. Para vocês verem como é que é... Lembrando que para vocês mexerem nela, olha... As mãos precisam estar bem limpas, né? Então, tá aqui, ó. Agora eu vou... Como eu peguei nela, eu vou abrir e vou lavar minha mão novamente, né? E vou fazer a limpeza dela e colocar no estojo para poder colocar nos olhos aqui com vocês. Tá ok? Então, eu vou lá fazer isso e já volto. Bom, gente. Aqui está a lente e a gente já vai para a hora da tortura, que é a hora de colocar a lente. Mais uma vez, vamos ver como é que eu vou me dar, né? Nessa de colocar a lente. Está bem claro. Então, vocês vão ver a cor real dessa lente. Eu estou olhando para o lado errado. E a gente aqui está vendo a cor dos meus olhos, ó. Ó. Eu tenho um olho maior que o outro. Eu não sei. Vocês vão ver aí. Então, vamos lá. Eu vou colocar, né? Eu senti... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu senti diferença nessa lente aqui em relação à outra, ó. A outra é um pouquinho menor, eu acho. E tem menos rajado. Então, eu senti que essa é um pouco mais artificial do que a outra. Mas vamos ver como é que vai ficar nos olhos. Ó. Já vi. Já vi. Vamos cá no meu rosto. Vamos jogar um pouco de solução nela. Não vai ter quantas tentativas que eu vou... Ó. Parece que vai ficar. E ela ficou. Segunda tentativa. No primeiro olho, eu consegui colocar. Ó. Deixa eu olhar aqui para vocês, ó. De longe, vocês vão ver a real cor dela. E a real cor dos meus olhos. Bom, vamos lá. Eu ainda não olhei no espelho, mas vendo aqui, dá para ver que ela é mais artificial do que da solótica, tá? Eu já sabia disso, porque eu já tinha visto review dessa lente. Vamos ver. Não. Coloca assim como é mais difícil, porque ela é bem boa. Segunda tentativa o olho. E aí Então, gente, ó. Como vocês podem ver, a lente, ela ficou uma cor em vídeo, ó. Ela ficou uma cor bem... Deixa eu clicar na tela para ver se ele foca. Ele não vai ficar legal, porque eu estou filmando com a câmera da frente. Mas em vídeo parece ser bem natural, né? Ó. Mas você olhando no espelho, não é tão natural, porque dá para você perceber o rajado da lente, né? As linhas do desenho da lente. Eu gostei bastante e também espero que vocês tenham gostado. Ficou bem legal. E o que eu senti de diferente em relação à outra, que é um pouco mais caro, é um pouco mais natural. É muito mais natural do que essa, né? Da solótica. O que eu gostei dessa é que ela ficou bem mais confortável nos meus olhos. Eu me adaptei a ela um pouco mais rápido, tá? A outra demorou um pouco mais para me adaptar. Essa foi um pouco... Foi bem mais rápido. Eu coloquei, dei três piscos, já tá, sabe? Como se eu não tivesse nada nos olhos. É claro que você vê um pouco de embaçado, às vezes, porque é natural. Porque você está usando uma lente, né? E essa daqui, ela ficou muito confortável. Ficou muito legal. Eu gostei bastante e espero também que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo review, eu posso trazer, comprar mais lentes de cores diferentes e trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E é isso. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, para acompanhar todas as novidades em primeira mão que eu vou lançar aqui no meu canal. E dê um like aí, para a gente, sabe? Continuar em crescente aqui no meu canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! Tchau!